Do Jardim da Luz para as trevas da cadeia, um rapaz com arma e objetos roubados. Policiais civis apresentaram ontem à imprensa o Vitor Rodrigues da Silva, 18 anos, preso na casa dele lá no Jardim da Luz. Encaminhado à central na casa dele, uma pistola 765, vários objetos roubados de residências. Além da prisão, os policiais apreenderam o Fiat Siana, que estava nas proximidades ali com ele. Inclusive, esse carro foi usado para uma tentativa de assalto ou arrombamento numa residência em Cambé, viu? O carro já estava cronado. E aí o Vitor Rodrigues da Silva, 18 anos, negou aí as acusações, disse que arma é para defesa, né, minha filha? Agora, dos objetos encontrados, ele calou o bico, né? Travou o queixo, não quis falar mais nada. Mas foi levado para a delegacia, apresentado ontem pela equipe do delegado Osmir. Grande abraço, doutor Osmir, e toda a equipe também da delegacia de furtos e roubos. Lá o grande Márcio Kiu, Teixeira, o Dog, né, o Irson, enfim, toda a rapaziada.